Olá, hoje é segunda-feira, 20 de maio. A Câmara Legislativa realizou sessão solene de autoria do deputado Chico Vigilante em comemoração aos 135 anos do Museu dos Correios. A solenidade foi realizada no plenário da Casa, onde foi lançado o selo comemorativo aos 135 anos, com carimbo simbólico por dois alunos de escolas públicas do DF que receberam um álbum com o selo comemorativo. Segundo a diretora de governança da instituição, a empresa está presente em todos os municípios e o museu é um guardião da memória postal do Brasil. O deputado Chico Vigilante destacou o papel fundamental dos Correios no desenvolvimento do país. Foi aberto em exposição no foyer do plenário da CLDF com peças do acervo do museu. A mostra pode ser visitada gratuitamente até o dia 29 de maio. Na agenda legislativa de hoje está prevista a sessão solene proposta pelo deputado Hermeto pelo aniversário de 215 anos da Polícia Militar do DF, às 10 horas, no plenário da Casa. Às 7 da noite ocorre solenidade em homenagem ao dia da Defensoria Pública, de iniciativa do presidente da CLDF, deputado Elton Luiz. E os trabalhos legislativos dessa semana vão dar continuidade à série de debates que a Casa está promovendo para discutir o plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. A próxima reunião sobre o PP Cube será realizada na quarta-feira, dia 22, na Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, às 10 horas. Este foi o Informe CLDF, transmitido de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Boa segunda-feira para você! Boa segunda-feira para você! Boa segunda-feira para você! Boa segunda-feira para você! Boa segunda-feira para você!